Existe uma coisa chamada sazonalidade, você já percebeu. Tem meses que vende mais, tem meses que vende menos. Tem dias da semana que vende mais, tem dias da semana que vende menos. Tem dias do mês que vende mais, tem dias do mês que vende menos. Então a gente pode criar estratégia para tudo isso. Pode não, a gente tem, deve, tem obrigação de fazer. A gente às vezes vem num ritmo de venda muito alto e aí a gente está com o estoque lá no alto, porque precisa daquele estoque. Mas o mês que vem vai ser fraco e você não se toca disso. Você está ali na rodinha do hamster, você entra, começa a correr, meu amigo, e vai. E você não percebe, e aí você faz uma compra grande para o mês que vai ser fraco. E aí você ferrou tudo, porque o dinheiro ficou todo em estoque, o teu produto é perecível, estraga, vai para o lixo, e aí pronto, também perdeu o controle. Então a gente olhar a sazonalidade, ele tanto permite a gente controlar melhor o dinheiro, os gastos, as despesas, como também permite que a gente crie estratégias para isso também. Pô, mês que vem é um mês tipicamente fraco por causa do frio, por causa do calor, por causa de sei lá o quê. Então você pega e cria uma estratégia para isso e usa o marketing para te ajudar nesse processo.